Riquezinho, você não pensa em participar de algum podcast como fala Glauber? Como o do Glauber? Velho, vou falar bem real pra tu. Vou falar bem real pra tu agora. Glauber, é o seguinte. Glauber é meu concorrente, mano. A gente é inimigo, porra. Porrada é bomba, é meu concorrente, caralho. Quer que eu vá lá? Zoeira, tá? Brincadeira. Zoeira. O que que acontece, rapaziada? O Glauber, ele é pioneiro. O Glauber é pioneiro em podcast policial. Eu fazia entrevistas com policiais antes do Glauber. Eu fazia. Eu já tinha o café com a polícia. Mas o Glauber, ele elevou o nível. Ele pegou o nível de podcasts que entrevistavam artistas. Com a qualidade de podcasts que entrevistavam artistas. E colocou pra carreira policial. O primeiro dinheiro que ele ganhou lá, ele investiu pra botar o podcast dele em uma qualidade fodida. E claro, ele tá num lugar muito top, né? Rio de Janeiro ali, depois foi pra Brasília, enfim. Um lugar muito bom de receber convidados. E aí, ele fez essa parada. Quando ele começou o canal dele, o meu canal era um dos maiores de nicho de falar de polícia na época. Ele me convidou pra ir lá no Rio de Janeiro pra dar entrevista pra ele. Só que na época, eu tava ruim de grana. Tava mal de grana. Não tava legal. Apesar de ter bons seguidores no YouTube, não rentabilizava o suficiente pra ficar eu pagando passagem pra ir viajar e tal. Pô, pra mim, ia ser um preju, né? Viajar, hotel, papapá. E ele, na época, também não tava ganhando dinheiro o suficiente pra pagar passagens pros convidados irem. E eu acabei falando pra ele. Cara, eu quero muito ir. Eu te aviso quando eu for pro Rio. Acabou que não fui pro Rio. Na época. Aí, o podcast dele começou a bombar muito, do Glabra. Começou a bombar muito. Ele começou a melhorar, como eu falei. Ter os convidados dele, enfim. E, no mesmo período, eu tive muito problema com a corrigidoria dos meus vídeos. Aí, eu falei. Cara, eu vou manter meus vídeos, mas eu não... Eu tô cansado de ter raiva. Eu até fiz um vídeo sobre isso. Tô cansado de ter raiva. Eu vou focar o quê? Vou focar em fazer mais o Café com a Polícia. Que eu já fazia. Só que teve a pandemia. Eu dei uma boa parada. Aí, eu falei. Voltou a pandemia. Eu fiz um ou dois. Eu falei. Cara, eu vou focar só no Café com a Polícia. Eu comecei a ver o formato que o Flow, o PodPá faziam. Os vídeos e os cortes. Eu falei. Cara, eu vou focar nisso. Eu vou fazer os cortes, enfim. E vou pra cima. E aí, eu comecei a fazer. E aí, a gente... O canal dele era podcast. O meu tinha umas entrevistas, mas não era focado nisso. A gente virou concorrente. Eu e o Glauber. Acabou que eu fui pra Brasília, uma época, gravar com os Polícia. E eu mandei uma mensagem pro Glauber. Falando. Cara, tô indo pra Brasília. Eu sei que teu estúdio tá aí. Na época, ele tinha me convidado, né? Uns meses atrás. E... Velho, é... Se quiser fazer uma entrevista, eu vou no teu canal e tu vai no meu. Fazer um crossover, né? Tu vai dar uma entrevista, falar a tua carreira e tal. No meu canal. Eu vou no teu. Acho que seria legal e tal. Ele falou. Pô, legal que eu vou falar com a equipe aqui e te dou um retorno. Beleza? Ah, ele não retornou. O que que eu acho? Que ele viu que... Cara, pra mim... Pra ele não fazia sentido eu ir no canal dele. E nem ele vindo o meu. Por isso que ele não me deu retorno nenhum, né? Na época, ele só tava recebendo... Cara de bop, core, cote. Eu sou um policial civil de Santa Catarina. Tenho minha história na polícia. Tenho minhas investigações. Tenho prisões. Tenho cana. Eu tenho uma história na polícia civil de Santa Catarina. Só que... Ele pensou. Cara, não vai dar audiência que dá um cara do Bop do Rio de Janeiro. Ou sei lá. Um cara do Cote, da Polícia Federal. Não sei o que que ele pensou. Ou pensou, tipo... É meu concorrente agora. Não vou abrir espaço pra concorrente. Enfim. Aí ficou nisso, né? Eu... Eu não tenho essa mesma mentalidade, assim, de concorrência, né? Eu acho que, assim... O mar cresceu pra todo mundo. O negócio do podcast policial aumentou tanto. Muita gente que nem ouvia isso começou a ouvir podcast policial. Tipo, o mercado cresceu muito, entendeu? Uma coisa levou a outra. Ele foi pioneiro. Veio vários outros, né? O Danilo Snyder em São Paulo e eu aqui do Café com a Polícia. Fomos os três maiores, assim. Somos ainda hoje. Acho que por um bom tempo. Depois veio o Copycast. Tem outros que estão vindo aí. Mas, assim, sempre ficou ali o Glabren primeiro. Eu e o Danilo Snyder ali revezando a segunda posição em visualização. Enfim, mas eu não vejo a concorrência. Eu iria no Danilo Snyder. Eu iria no Glabren. Eu já fui no... No Copycast. Eu já fui no... O Copycast, inclusive, até foi... Pô, ano passado eles foram muito bem. Ficaram lá em segundo lugar. Eles conseguiram. Teve uns meses muito bons. Me passaram. Mas eu fui lá dar entrevista pra eles. Pô, qual o problema? Vieram no meu também. E dou dica. Enfim, um ajuda o outro. Mas acho que ele não quis na época. E ficou por isso, né? Acabei não indo no Glauber por causa disso. Mas, assim, não tem treta. Não tem nada. Só ele achou que não fazia sentido pro canal dele. Beleza? Beleza. Beleza?